Boa tarde a todos, infelizmente aconteceu aquele lance lá, na cabeça do jogador, eu sou um jogador que estou há 4 anos no Botafogo, assumo as minhas responsabilidades, eu acho que aqui é um clube que eu respeito muito e defendo na rua, qualquer um que fala mal do Botafogo, primeiro tem que falar comigo, porque eu sempre defendo, a gente sempre tenta fazer o melhor. E no último minuto eu vi que faltava pouco para acabar o jogo e ele ia chutar para o gol, então a minha intenção foi bloquear o chute para a bola sair. Infelizmente fui infeliz, posso ter sido infeliz até na minha decisão, não precisava, talvez ter dado o carrinho, mas na hora que você vê o cara armando o chute, você pega e tenta se atirar na frente para desviar, porque já tinha acontecido dois jogos que nós no finalzinho deixamos, cedemos o empate e a gente não quer que aconteça isso, mas infelizmente aconteceu, é levantar a cabeça, porque tem coisas pela frente aí e também não sou um cara que de me esconder de nada não, sempre botei a minha cara a tapa, ainda mais pelo Botafogo, que é um clube que sempre me ajudou, então é levantar a cabeça e bola para frente e saber que isso aí não pode mais acontecer, que já foi acontecer em três jogos. Carlos, você está aqui há quatro anos, você chegou a participar daquela partida contra o Ituano, quartas de final, que o Botafogo perdeu nos pênaltis, e o Ituano acabou sendo o campeão paulista naquele ano, né? Por esse motivo tem sempre um gosto especial de frente a enfrentar o Ituano, é um time que ficou engasgado, porque se o Botafogo passa do Ituano, por que não também tentar o título paulista como aconteceu com a equipe de Itu, né César? Sim, eu acho que não levar para o lado de revanche, mas pelo lado que eles vieram aqui, aquele jogo nós jogamos melhor, nós tivemos muito mais oportunidade que eles, o Botafogo está numa situação que precisa ponto dentro de casa, que é o jogo, acho que vai definir muitas coisas aí, que vai ser uma guerra, e a gente vai ter que estar preparado, porque eu acho que a gente não vai mais poder tropeçar em casa, é claro, com cautela, com cuidado, com treinamento, com a cabeça fria, organizado dentro de campo, mas que a gente precisa dos três pontos, e é o Ituano, então caiu nele, tem todo esse enredo aí que tu comentou, então que seja feita à vontade aí, que a gente possa fazer um grande jogo e conseguir a vitória. Boa tarde César, a gente sabe que você é um jogador que se dedica muito ao clube, e se entrega de corpo e alma nos jogos, e sabe também que você é um jogador experiente. E a gente vem notando aqui, nos finais dos jogos, todos vocês, em função disso que vem acontecendo, sai muito, vamos dizer assim, muito agitado, muito... não se conformando com o resultado. E isso, obviamente, acaba entrando dentro dos vestiários, né? Você acha até que ponto essa situação, essa parte psicológica, começa a atrapalhar o Botafogo, nessa união entre vocês, nessas cobranças que estão acontecendo entre vocês dentro do vestiário? Não, eu acho que cobrança tem que ter, porque eu acho que mais incomodado que nós, jogadores, não existe. Porque nós lutamos 90 minutos, praticamente, porque tomamos dois gols depois dos 90 minutos. Então, tu briga 90 minutos, luta 90 minutos e toma um gol no finalzinho, e isso te chateia. Não vou dizer que a gente não fica chateado, que o grupo não fica chateado. Mas a gente discute entre nós, conversa entre nós, se cobra como se fosse uma família, e tem que levantar a cabeça. Eu acho que a gente não tem que ficar falando nada para ninguém fora, e sim cobrar nós. Eu acho que essa é a atitude de homem, da gente se cobrar, olhando na cara um do outro, se cobrar o César. Você não deveria ter feito isso. Não concordo, mas na hora, no momento, a gente toma uma atitude ali para o bem do grupo, e às vezes não é o melhor. E tem que ver essa cobrança, porque essa cobrança quer dizer que o grupo quer chegar, que o grupo quer alcançar, que o grupo quer superar as dificuldades. Eu acho que isso tem, porque não adianta também a gente falar em família, falar em grupo unido, e ficar escondendo as coisas. Então, se tu tem alguma coisa para falar, é na hora do momento, no vestiário, nas reuniões, depois com o professor, ele se põe, ele fala a palavra dele, passa a palavra para nós também falar. Então, eu acho que isso é importante, de ter esse, lavar roupa suja na hora do vestiário, lá dentro, depois que abaixou o adrenalino, e saber que a gente não pode mais errar. E até que ponto isso pode influir na grande vida da equipe? Eu acho que pode influir para melhor. Correr mais, se cobrar mais, jogar mais. Eu acho que a precisão, eu acho que quanto a pronta preta, nós já tivemos um crescimento um pouco melhor, botamos a bola no chão, tivemos personalidades, fomos para cima, criamos algumas oportunidades. Então, a gente tem que evoluir. Eu acho que o grande ser humano, o grande homem, não pode baixar a cabeça nos momentos difíceis. E sim, erguei a cabeça e segui em frente. Porque todos nós saímos muito cedo de casa, e saímos para o mundo para enfrentar os problemas. Então, essa é a hora de ver quem tem mais água no copo para vender. E a gente está aí, e principalmente eu. Estou aí, estou aí para as cobranças, estou aí que pode vir que as minhas costas é largas, mas eu sempre vou defender o Botafogo, sempre vou botar a minha cara tapa pelo Botafogo ali dentro. Estando jogando bem ou mal, eu sempre vou correr e vou tentar dar o meu melhor. Ô César, até por conta das circunstâncias do campeonato, todo mundo assustado, caem seis times, e ainda esse início não tão bom, até porque são quatro jogos e nenhuma vitória, pode ter assustado e tirado um pouco a confiança do torcedor para ter todos esses protestos? Você acha que tudo isso, porque o Botafogo no ano passado também, teve três empates em casa, também teve todo esse problema, só que naquela ocasião ainda caíam quatro. Agora, por ter esse aumento do redato, os times rebaixados, aumenta a pressão e a desconfiança da torcida, aumenta? Sim, é claro. O torcedor é paixão, é coração, a gente jogadores também tem que entender isso. Não vou ser demagógico e falar que está tudo bem para o torcedor, que o torcedor tem que calmar. Não, eles têm o direito deles de cobrar e estão na razão. Então, eu acho que nós, jogadores, temos que assimilar as coisas, saber que nós podemos mais e temos que melhorar mais, e render dentro de campo e conseguir os resultados. Eu acho que a torcida é paixão, é o clube da cidade deles, é o time da cidade deles, que passa de pai para filho, que tem o amor, que isso aí é uma coisa que mexe com a cabeça da gente. Então, nós, jogadores, temos que entender isso aí. Só que nós não podemos baixar a cabeça com isso e temos que ter força. A única coisa que eu digo para o torcedor, não estão satisfeitos, concordam, que tem que cobrar, só que no dia do domingo que o Botafogo for jogar, tem que estar todo mundo aqui, empurrando, como foi na Série D, como foi nos outros campeonatos. Então, que venham no campo, que torçam. Querem cobrar? Cobra, tem que cobrar mesmo, porque isso aí vai ser um bem para o Botafogo, para empurrar os jogadores a querer mais, a jogar mais, a correr mais, mas que venham no campo, que torçam por nós, porque é a família unida que vai chegar lá na frente e vai conseguir uma classificação. O Botafogo sempre conquistou tudo com muito sacrifício. Não é porque está com três pontos que não vai classificar. Tem mais de... tem dez jogos, três pontos, são 30 pontos. Por que o Botafogo não pode fazer 18 pontos? A Penapolense, um tempo atrás, classificou com 18 pontos, tirou o São Paulo das quartas de finais. Por que o Botafogo não pode? Eu acredito, até o final, até o último jogo, eu vou estar acreditando. Só para fechar a minha parte, tinha a pergunta que eu fiz para o Samuel, desse bloco de confrontos, né? O Botafogo encerra contra o Ituano o confronto com o grupo B. E depois tem aí o confronto contra o Red Bull, que é o grupo do Corinthians, um grupo que tem aí uma diferença maior entre as equipes, né? E o Veiga falou que, por enquanto, quando terminar esse bloco, tem que estar fora da zona de rebaixamento. Como é que funciona essa matemática toda aí com esses adversários dos grupos subsequentes? Sim, eu acho que a nossa intenção é essa. Só que o nosso grupo também está bastante equilibrado, tem dois com oito pontos e os outros dois, um tem seis e um tem cinco. E nós temos mais um jogo, vamos chegar a cinco também. Eu acho que nós temos que estar beirando ali, sair, ganhar o jogo do Ituano, vai ser um jogo bastante difícil, mas tem outro jogo em casa. E tentar entrar no próximo grupo com a possibilidade já de ir pensando da metade da tabela para cima. Só que, ao meu ver, agora já começa a pensar jogo a jogo, como foi na Série D. Cada jogo vai ter que ser uma final para a gente conseguir. Porque não adianta eu ficar pensando no próximo jogo, no próximo jogo ou na próxima chave e não vir os resultados. Então, eu acho que a gente tem que botar a meta agora, próximo jogo é três pontos, vai ter que ser. Três pontos, um ponto, três pontos, um ponto. Vai ter que começar a ser assim para chegar a uma classificação que a gente sabe que é bastante difícil, porque, como tu falou, são seis que caem e a briga da metade do campeonato para frente vai ser pior ainda. Aplausos 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 Aplausos